Estamos saindo de Brasília para Tocantins, Novo Horizonte, cidadezinha do interior perto de Tocantins, vai Nilson, vambora, aqui Feliz da vida pela primeira vez no caminhão, alto, uhul, e a gente aqui ó, eu e minha amiga, estou indo para a casa das filhas da minha amiga, da Dinha Vamos embora, Deus está no comando, daqui lá, amém Eu creio Estamos saindo daqui do Cruzeiro, Brasília, Brasília, HFA, Hospital, Irritado Aqui não tem barro não! A Nilson falou do barco, eu lembrei Ainda bem que o trânsito dessa hora está mais lento né? Tá mais pouco É Aí, é nóis! É nóis! As corajosas! Ela só invertendo é nóis Ai! Não, eu virei Rapidinho Pode inverter filmar? Não, eu acho que tá boa É Aê, moleque! Cidade maravilhosa! Eu amo o Brasil! Tem um de tarde Essas brincadeiras filmando é que vem as coisas Não, eu acho que é nóis! Eu tenho dificulto a mão na minha frente aqui, eu tenho um vetor no meio do outro lado Na mão? Tem que olhar isso Tá no retrovisor mesmo Então tá no retrovisor mesmo Tá bom, Nilce? Nós estamos lá Tá bom, Nilce? Vamos lá Vamos vender Tá bom, Nilce?